É hora de dica feminíssima por aqui e nós vamos falar de Alfredo Comércio de Carnes. 60 anos na vida dos gaúchos, aliás, mais de 60 anos, não é? E a Alfredo, ela sempre chama atenção pela sua qualidade, pelo atendimento incrível, pelo produto maravilhoso que nós conseguimos colocar na nossa mesa. A Alfredo atendeu toda a vida e atende os melhores bares, hotéis e restaurantes aqui do Rio Grande do Sul e agora ela está na nossa mesa, está direto para o consumidor final. Com a Alfredo, a gente já recebe aquele flé mignon limpinho, aquela carne fracionada para o churrasco, aquela carne moída na hora e tudo isso embalado a vácuo. Com o Alfredo, a gente consegue fazer, assim, refeições super saborosas, porque a carne, ela é muito importante para o sucesso do nosso almoço, da nossa janta. Por isso que aqui em casa não entra outra carne, senão o Alfredo. E vocês querem saber o melhor? Com todas essas qualidades do Alfredo, o preço é de distribuidor. Tem melhor? Então, você compra com um valor muito menor, um produto, assim, de altíssima qualidade. A Alfredo tem entrega, o delivery não é direto na sua porta, ou então você pode ir na boutique de carnes Alfredo, que fica na Ramiro Barcelos, quase com a Cristóvão Colombo. Lá, além das carnes, você encontra tudo que for de melhor para a sua refeição ou para o seu churrasco. Ah, e quer inspiração para preparar os seus pratos? Toda semana, lá no nosso Instagram, eu ou a Júlia, ou eu e a Júlia também, preparamos receitinhas super fáceis e saborosas com os produtos da Alfredo.